E aí galera do canal TXS Vétio, estamos de volta com mais uma dica de como lucrar no FIFA 19 Ultimate Team Se quer montar aquele seu time dos sonhos, vamos lá que eu vou te dar uma dica Essa dica é para você que tem poucas coisas Você tem poucas coisas, quer começar a fazer um tradezinho maroto para depois aumentar e conseguir ganhar mais coisas E fazer trade com um lucro maior e com as cartas mais caras, então bora lá Mostrar os dois, mostrar como você lucra, fazer trade com umas cartas mais baratas Para quem tem poucas coins e um pouquinho mais caro, com as cartinhas mais caras, as cartas informes, as cartas especiais Bora lá, você vai vir aqui, colocar ouro As principais ligas, mas vou fazer com a Premier League Vai vir aqui no compre já e colocar 500 coins E um Y, um Y não, no PS4, estou no PS4, você vai dar um triângulo Esses jogadores aqui Você vai Comprar todos no compra já Vai comprar no compra já, lá na lana, 500 coins, 500 coins Eu não vou comprar porque o meu cemitério está cheio Eu comprei lá para o cemitério e eu não tenho acesso Meu cemitério está lotado Então, bora lá Vamos Fazer o seguinte, a gente pesquisou, não é isso? Vamos ver se Gerson Fernandes, quanto é que ele está Aqui você iria comprar 500 coins É Gerson ou é Gelson? Vamos ver o Gendel Z Vamos tirar aqui, pesquisar pelo nome Aqui ó, Gendel Z Quanto é que ele está para você vender? Está vendo, já está o lance de 500, ele está 850, 700 coins, 750, 600 Então, você pega por 500 e pode vender por 700 coins Vamos lá, vamos ver outro Aquela lista que tem lá Também você pode fazer o seguinte, ó Vem aqui e colocar Defensores Geralmente sai muito Tem muito, então Quer dizer que os jogadores estão Barato na verdade Diminuir aqui 400 Dá para votar pelo preço de descarte Está geral, né? Esse preço que está assim Vamos modificar aqui e colocar Premiere Está geral Defensores não tem de 400 coins 450 coins não tem 500 coins Encontramos de 500 coins O Bertrand Ok? Você vai comprar Vou comprar o cemitério Vou perder o jogador Perder não, vai ficar lá Não tem acesso Vamos lá Pesquisar aqui O Bertrand Vamos ver quanto Você pode vender 1100, 1000 Você pegou por 500 Dava para vender por quanto? Até 1000 coins Dá para você vender Entendeu? 950, 900 900 coins Se quiser forçar por 1000 800 700 coins Dá para vender Vai colocando Você coloca em 1000 Se não vender Você baixa para 950 Se não vender Você baixa para 900 Ok? Bora lá Tirar aqui Premiere 500 Posso ver que acha Sempre jogador Você pode vir aqui Colocar o parâmetro Nesse valor aqui E diminuindo E apertando Y Já achou um? Já gel Você vai lá Vamos ver quanto é que ele está Está vendo? Dando o lance de 600 coins Tem lance dele de 600 coins Quer dizer, 900, 800 Então dá para você vender tranquilo Por 800, 900 coins Está vendo? Para quem tem poucas coins Isso é um trade Tranquilo Ou você faz isso No compra já Ou você Vai o lance Também você pode fazer o seguinte Colocar aqui Ouro Premiere Ou qualquer outra Defensor De colocar aqui 650 coins É o preço mínimo De algumas cartas Preço de descarta E você vende Venda rápida E não perde Não perde muitas coisas Perde besteira Bora lá É pesquisar Só que esse é mais complicado Porque você vai ter que vir Até o final da lista E para ir até o final da lista Com Este número de cartas É muito grande Quando você chegar Nos 50 minutos Mais de 50 minutos Você vai encontrar Jogadores De um preço Razoável Aqui Esse baile Está com preço bom Você pode dar o lance Esse gombos Também Você vende fácil Esse edlin Ele É ADD Vamos olhar Quanto é que ele está No ADD É O ADD É Dio 700 1.700 1.500 1.500, 1.500, 1.400 coins, então, vamos ver quanto é que ele está, lateral direito, L.D. Olha quanto é que ele está, 1.900, 1.900 dá para vender, o que a gente vai fazer, se eu venço aquele lance lá que eu dei, vou mostrar para vocês, 1.700, vou pegar isso aqui por 1.700, ver se eu consigo vencer, não venci o baile, mas não venci o bônus, o Edwin está com 1.800, coins, ver se eu consigo, vou pegar 1 aqui só para mostrar para vocês, o que vocês vão fazer com ele. Está aqui, olha, o Edwin que eu peguei lá no mercado, vou mandar para o clube, vamos ver logo esse baile aqui, quanto é que ele está valendo, não está, para ver se a gente vende rápido, eu não costumo colocar para demorar, eu coloco para vender logo, com muita paciência para ficar esperando não, e vou botar para lá seu documento, vamos lá, marcar o clube, vou colocar por mil coins para ver se a gente vende, e colocar por mil coins, para ver se vende, lucro de 200 e poucas coins, agora, bora lá, vai vir aqui no seu elenco, ADD Olha ele aqui O Yadlin Aí vem aqui Modificador de posição Posicionamento E transformar No lateral De ADD para LD Vamos ver quanto ele está valendo Como lateral direito Como lateral direito A gente achou um de 1900 Vamos ver 1900 Para vender Só para forçar por 1900 Mas eu quero vender rápido Só para mostrar para vocês 1800 Tem muito Pode colocar 1800 1900 E vende Tem poucas 1500 Então não tem 1700 Vou colocá-lo para vender por 1700 Vou colocá-lo para vender por 1700 Vou no elenco 1700 coins Vamos ver se vende Vamos ver se vende Está listado Outro Outro Método que você pode fazer É isso aqui Cartinhas que estão vendendo bem E você pode comprar por um preço bom No lance Eu estou comprando no lance Martínez Este informe aqui E este Martínez aqui Carta especial Vou mostrar para você Aqui eu peguei por 33,250 Simina E o Tolisso Que está muito barato Muito barato mesmo O Tolisso Você pode Pegar e vender rápido Pegar aqui por 17 750 e vender por 19 19 e pouco Ou você pode guardar Porque essa carta vai subir Vai ficar mais cara Porque ela está muito barata Ok Esse Martínez Eu tenho ele aqui Eu peguei ele bem barato mesmo Mostra aqui Vendi por 38 O Mina Eu vendi por 15 Martínez Eu vendi por 19,500 Vou mostrar para vocês Por quanto Eu peguei O Martínez Vou ver aqui Peguei por 31 Está vendo 31,250 Esse outro Martínez Aqui eu peguei Por 31,250 Esse outro Martínez Aqui eu peguei Por 32,50 E vou vender Por 38 Por 39 E esse aqui Eu já peguei Por 31,250 Então Esse Martínez É uma carta boa Para a trade Outra carta boa Aqui também Esse guerreiro Eu peguei por 30 E vamos ver Quanto é que ele está valendo 47,34 Lembrando que essa carta 32 Que essa carta vai Vai ficar mais caro Está barato agora Por conta do Do evento Que está tendo Dos futuros craques Mas essa carta A tendência dela é subir Tem essa cartinha aqui também Que está muito boa Eu peguei por 27 O Sancho Peguei por 27 Olha o quanto ela está valendo No mínimo 33 coins E a tendência também Ela subir mais Essa carta aqui Se você conseguir Pegá-la Ela está muito boa Eu peguei por 11,750 Vamos ver quanto é que ela está valendo 18 Mais barata Até agora 15 15,250 O preço Alguém já está dando um lance Aqui de 15 Mas provavelmente Seja Passagem de coins 13 Está vendo Por 15 Você vende tranquilo Dá para dar uma esperada Dá para vender por uns 16 17 Eu aconselho a vocês Nunca colocarem abaixo Desse preço Porque senão Se vocês forem reduzindo o valor Vocês vão Desvalorizando a carta Vamos lá Zaniolo Olha ele aqui Por quanto Está a cartinha dele Por 15 15 15,250 Ah Porque está com a lateral direita E a carta especial Não é bronze É a carta especial 15,250 Dá para vender tranquilo Por 15 Eu acho que dá para vender Até rápido Está vendo Só tem uma página de 15 Você também pode tentar Pegá-la aqui Por 15 Por 15 Vende tranquilo Você vê por quanto Eu peguei O Edlin aqui já vendeu Está vendo Já foi 1,700 E eu coloquei 1,700 E eu coloquei 1,700 Coins Porque eu quero vender rápido Eu poderia vender por 1,800 1,900 Dá para vender tranquilo Então você pega e compra Você compra e pega mais barato Tenta pegar por 800, 750 E dá para vender por 1,700 1,800 1,900 Aí está aqui o nosso Zaniolo Que eu peguei por quanto? Por 11 Dá para vender por 15 Na verdade por 12 Quase 12 Dá para vender por 15 O outro aqui eu peguei por 13 Então Vamos ver se vende Esse daqui por 15 Outro jogador bom William Carvalho Peguei por 1,400 Coins Está valendo 2,500 Coloca para vender por 2,500 Coins Redder Militão Também está saindo muito Peguei por 1,600 Está valendo 2,100 Quero vender rápido Porque se eu vendo por 2 Eu não Não, não vou colocar por 2 Porque aí vou diminuir Colocar por 2,100 Para não Deixar Fazer Matar o trade E Diminuir O valor das cartas Com certeza Ele estava Ele chegou a bater 2 2 200 2,500 2,500 Coins Esse soco também 2,000 Coins Ele estava por 2,500 2,600 2,500 Vende fácil Então É um lucrozinho bom Vai fazendo E vai ganhando Algumas Coins Ok Além disso Vou mostrar Uma outra coisa Para vocês Como 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 que vocês Vão É Ver o valor Do Pesquisar O valor Do Do jogador Você pode ir lá Notar o nome dele Na pesquisa Você pode vir aqui Nome dele na pesquisa Martínez Aqui Lautaro Martínez Especial Tirar Essas cartinhas Do CL Eu venho aqui Colocar 10,500 E ela já Desaparece Já está saindo 32 Mas dá para você pegar Mais barato Dá para pegar 30 31 Como eu peguei Esse daqui Dá para pegar 16 Outra forma Que é muito boa Para você fazer É você olhar No footbin Você vai ver Aqui Footbin Colocar o nome Do jogador Lautaro Martínez Lautaro Martínez E ver o histórico Do jogador Está trabalhando Com essas duas Cartinhas Aqui Essa carta O informe E essa carta Especial Então a gente vai ver O histórico dela Quanto ela está Costando 32 mil Só que lá Ela está mais Você desce Vem para cá Para o histórico Qual o histórico dela Ela estava Bem alta Desceu Desceu Caiu O menor preço Dela No PS4 É o azul O PS4 O menor preço Dela Foi aqui 28 mil Coins Subido Deu uma subida Aqui 39 Cheguei a vender Por 38 E aqui Ela deu uma queda Quanto ela está valendo Aqui 33 Ok Agora Bora ver Esta cartinha Informe Está valendo 18 mil Coins Caiu Você vê que ela É uma carta Que cai muito Ela sempre Se mantém O preço Geralmente Irregular Deu uma subida Aqui O pico dela Aqui no PS4 Foi de 19 Deu uma queda Está em 17 Quando você For para o game O preço É outro Vamos ver O militão Carta ouro Militão Estava valendo 12 mil Coins Só que a gente Viu lá Que ela está valendo 2 e 100 Dá para vender Por mais Feio histórico A carta Está em queda Não teve aumento Estava valendo Mil e Aqui Mil e seiscentas Coins Você vai usar O footbin Para ver Esse histórico De jogador Qual o jogador Que compensa Você fazer Negociar com ele Fazer trade com ele Ok Tem essa outra Carra aqui Também Que é muito Boa O tolissor Especial Dele Aqui Olha quanto Ela está valendo 19 Olha o histórico Dela Caiu Chegou a 18 Subiu um pouco Aqui é uma carta Regular 19 Só que a gente Está vendo Aqui A última data Dia Dezembro Essa data Aqui inteira Teve evento Teve headline Agora tem esse outro evento A tendência Essa carta Depois Subir Porque o valor Dela Está muito Baixo Para O overall Da carta É isso galera Quem gostou Se inscreve no canal Compartilha Esse vídeo Com os amigos Para que Eles possam Também Fazer suas Coens Render E Se inscreve No canal E fui Até a próxima Dica Valeu Tchau 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 Tchau